Amo você Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você Já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Quero de novo . Legenda por Sônia Ruberti 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 Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lé, lé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lé, lé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lé, lé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lé, lé Carrossel do tempo, Deus Vinte e cinco anos, essa batida O meu amor não esperou que eu me defendesse Brincou comigo, me xingou Me aborreceu, não confiendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas só o homem que não erra Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Miqueira vem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Miqueira vem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, vem De esquecer, abra um sorriso para mim Já cansei de estribuxar nesse colchão E você dando um chá de costa em mim Vem cá, se encoste meu Eita que amor, tão demorado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Um dia quando eu morava em Petrolina Rua Beija Flor, bairro de Picep Eu compus uma canção que mudou a história da minha vida musical Mas essa música teria ficado adormecida lá Na rua Beija Flor, no bairro de Picep Se não fosse a voz do meu amigo, meu irmão Flávio José Boa noite pessoal Existe um ditado de Deus Que as pessoas dizem assim Deus faz e junta, né? Então ele fez E eu cantei Então juntou e deu certo E vamos lá A minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Reservei só pra você A minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse feste você batando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse feste você batando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir Ai amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém De novo Vamos lá Seguro Na minha casa tá sobrando espaço Pra ter de mim um pedaço e receber só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse feste você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse feste você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém É você, Flávio, vai lá Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor E não vai ser maltratado Por ninguém Valeu, vindo Agora eu quero ver vocês cantando comigo Assim Ah, no coração Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém Outra vez, vamos lá Guarda o pão pra cantar Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém Valeu, vindo O que eu não vou tá nem aí O que eu não vou tá nem aí Música Ei, Lúcia Eita, mulher, olha nós aqui Juliette Oi Isso aqui é um trio nordestino, né? É trio elétrico nordestino É isso Isso é um trio nordestino É Brasil, bebê Me passou pela cabeça Te ligar, tengo o meu Mas se já me esqueceu Nem compensar E será que ainda guarda na tua boca Aquele nosso beijo? Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Será que já saiu o nosso cheiro do seu travesseiro? Amor, eu tenho medo E como eu tenho medo Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem Amor, a gente pode dar um jeito Será? Então volta ligeiro pra mim Dengo o meu Dengo o meu Se ainda não me esqueceu Diz que volta pra mim Me passou pela cabeça E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Amor, a gente pode dar um jeito E que tal voltar ligeiro pra mim? Oh, que tal voltar ligeiro pra mim? Dengo o meu Se ainda não me esqueceu Diz que volta pra mim E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem mais um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Amor, a gente pode dar um jeito Amor, a gente pode dar um jeito Que tal voltar ligeiro pra mim? Que tal voltar ligeiro pra mim? Tengo o meu Se ainda não me esqueceu Diz que volta Diz que volta Pra mim Duvida que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Sabe aquele olhar que desafina Coisa de uma vez em cada vida Na barriga um frio, na pele um arrepio Só quem sabe é quem sentiu, não tem saída Bola do meu coração, delicada flor de lis Vênus da constelação Quero te amar e ser feliz Duvida que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Duvida que você foi o grande amor da minha vida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Dona do meu coração, delicada flor de lis Vênus da constelação, venus da constelação Quero te amar e ser feliz Duvida que você foi a namorada preferida Duvida que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Duvida que você foi o grande amor da minha vida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Como dizia o poeta Antônio Pereira Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente Foi se plantar no molhado, quando crescer mata a gente Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corria um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segure o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corria um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segure o chororô Que segura o chororô, que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Você indo de seu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Agora o que é que eu faço? Sem o beijo teu Quero ver você Você indo de seu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Agora o que é que eu faço? Sem o beijo teu Eu nem pensei Já tava te amando Meu corpo Deretia de paixão Queria tá contigo Todo estando Te abraçando Te beijando É só quando eu te amassando Ficar na tua vida Eu quero muito Bruta Pra nunca mais eu te perder Você é como uma água de cacimba Limpa do saborosa Todo mundo quer beber Você indo de seu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Agora o que é que eu faço? Sem o beijo teu Você indo de seu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Agora o que é que eu faço? Sem o beijo Comigo, comigo Só você Você indo de seu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Agora o que é que eu faço? Sem o teu amor Só você Só você Só você Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá pedindo por instante abração Te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Pro lutar pra nunca mais eu te perder Você acostumava de cacimba, limpa do saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu do coração Que me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo seu? Quero ver! Você me esqueceu do coração Que me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Teu beijo foi bater no céu da boca Pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a louca Conta, tira a roupa E ali meio de amar Aí minha cabeça deu a louca Conta, tira a roupa E ali meio de amar Eu gosto quando o corpo fica foito Eu gosto quando o corpo fica foito Aí eu me desmoço Aí eu me desmoço o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Aí eu me desmoço o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Tchô, 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 t Amém. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não Já tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira, quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asbaldo na madeira, por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a pome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite e pedra, só pra te ver, só que pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o aswaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a pome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o aswaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a pome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Música 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 A gente sabe que é amor Quando o coração se apaixona Um desejo bom pega carona E a saudade gera em nós aquela emoção A gente sabe que é amor Quando cenas de uma noite quente Vai sorrir de um jeito diferente A gente sabe que é amor O cheiro do teu corpo ficou no meu lençol O gosto do teu beijo ainda saboreio Estou do mesmo jeito, te juro Ainda nem dormi Fecho os olhos pra dizer que ainda é noite, ó coração Espero que eu não esteja sendo infantil E há de me dizer que sou forte e apaixonado Liguei só pra dizer bom dia Te amo, meu amor O meu desejo é ficar a vida inteira do teu lado A gente sabe que é amor Quando o coração se apaixona Quando o coração se apaixona Um desejo bom pega carona E a saudade gera em nós aquela emoção A gente sabe que é amor Quando cenas de uma noite quente Vai sorrir de um jeito diferente A gente sabe que é amor 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 Espero que eu não esteja sendo infantil E há de me dizer que sou forte e apaixonado Fiquei só pra dizer bom dia Te amo, meu amor O meu desejo é ficar a vida inteira do teu lado A gente sabe que é amor Quando o coração se apaixona Um desejo bom pega carona E a saudade gera em nós aquela emoção A gente sabe que é amor Quando cenas de uma noite quente Vai sorrir de um jeito diferente A gente sabe que é amor 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 Deus me apontou o norte Mudou minha sorte O meu viver Sou um homem abençoado E realizado Que nem sei o que dizer O tempo todo estou sorrindo Pareço um menino Andando em carrocél E sinto estar no paraíso Em um jardim florido Um pedaço do céu Podem dizer que eu sou Exagerado até demais Que é síndrome de um sonhador Que isso é mal de amor Pra mim tanto faz Só sei que no meu coração É festa que não tem mais fim Comemorando esta paixão Que vive aqui em mim Repare as rosas Desabrochando de manhã A luz da aurora Meu coração do mesmo jeito Que adora Pois aqui dentro do meu peito É um jardim Todo em flor Minha Maria Eis a razão que me motiva Cada dia Eu sou feliz Por ter a tua companhia Porque eu seria longe Desse teu amor Repare as rosas Desabrochando de manhã A luz da aurora Meu coração do mesmo jeito Que adora Pois aqui dentro do meu peito É um jardim Todo em flor Minha Maria Eis a razão que me motiva Cada dia Eu sou feliz Por ter a tua companhia O que eu seria longe Desse teu amor Podem dizer que eu sou Exagerado até demais Que é síndrome de um sonhador Que isso é mal de amor Pra mim tanto faz Só sei que no meu coração É festa É festa que não tem mais fim Comemorando esta paixão Que vive aqui em mim Repare as rosas Desabrochando de manhã A luz da aurora Meu coração do mesmo jeito Que adora Pois aqui dentro do meu peito É um jardim Todo em flor Minha Maria Eis a razão que me motiva Cada dia Eu sou feliz Por ter a tua companhia O que eu seria longe Desse teu amor Repare as rosas Desabrochando de manhã A luz da aurora Meu coração do mesmo jeito Que adora Pois aqui dentro do meu peito É um jardim Todo em flor Minha Maria És a razão que me motiva Cada dia Eu sou feliz Por ter a tua companhia O que eu seria longe Desse teu amor E eu sou feliz Por ter a tua companhia O que eu seria longe O que eu seria longe E eu seria longe O que eu seria longe E eu seria longe Legenda por Sônia Ruberti